Várias vezes eu passava na rua e vários dava risada Várias vezes cantei o meu som na palma da mão E muitos não acreditavam, não acreditavam não Hoje eles veem que o tempo passou Contratado 10 anos, grato meu senhor Isso era uma meta e nós alcançou Sempre mantive minha fé e minha mãe me apoiou Sempre batalhou, sempre batalhou Sempre batalhou, sempre batalhou Sempre batalhou, sempre batalhou Sempre batalhou pra me ajudar Até nas lives do Juninho Love Ela tentava entrar e um dia conseguiu Ele me ouviu, eu soltei a voz E as portas se abriu E hoje nós tá mil Graças a Deus fluiu, graças a Deus fluiu Graças a Deus fluiu, graças a Deus fluiu Hoje os kit da Lacoste Nova nós pode usar Antes não tinha um chinelo Pra poder calçar, a geladeira já foi vazia Eu posso provar, e hoje não é que nós tá indo almoçar Hoje os kit da Lacoste Nova nós pode usar Antes não tinha um chinelo Pra poder calçar, a geladeira já foi vazia Eu posso provar, e hoje não é que nós tá indo almoçar Hoje no T-BEC nós tá indo almoçar Ele me ouviu, eu soltei a voz E as portas se abriu E hoje nós tá mil Graças a Deus fluiu, graças a Deus fluiu E hoje nós tá indo almoçar